Você lembra dessa missão mais marcante do The Amazing Spider-Man 2? No começo do jogo, você tem uma missão que é salvar as pessoas do incêndio em um prédio. Só que aí que vem a parte mais surpreendente, que uma das pessoas que salvamos é nada mais, nada menos que o Stan Lee. Isso foi muito top e é uma das diversas aparições do Stan Lee em jogos do Homem-Aranha. E nesse jogo, o Stan Lee é dono de uma loja em que você pode fazer muitas coisas lá, como jogar no fliperama, ver action figures e também ler revistas em quadrinhos reais do The Amazing Spider-Man.